E aí pessoal, para tudo, pra assistir um vídeo novo, eu sou o Luke, sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay, tudo pela fama. Mas antes, bora de likezinho, logo agora no começo, comenta bastante o que você tá achando da série, dicas, sugestões. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Me segue lá no insta, arroba, playluk, pra ficar por dentro de tudo, me segue também nas outras redes sociais, beleza? Segue na roxinha, tá? Entra no nosso servidor do Discord e torne seu membro aqui do canal. Todos os links estão aqui embaixo, na descrição, beleza? Bora jogar! Bom, galera, acordamos aqui, oito da matina, e temos trabalho que eu esqueci totalmente. Trabalho ZBB, o último apocalipse final, cara. Deve ser um filme ou uma série, sei lá, eu sei que eu vou tomar um sorinho aqui e vou correr. Vou sair pra correr, pra subir a minha habilidade de ginástica, porque eu precisava... Cadê? Aqui, correr. Eu precisava de habilidade de ginástica, não desenvolvi. Era muita função, muita coisa que a gente tava fazendo ultimamente, né? E ela corre como? De salto. Porque, né, ela pode. Mas se liga, eu precisava desenvolver habilidade de ginástica, habilidade de violão e guitarra, e praticar cenas de ação. Fiz nada, cara. Fiz nada, deixa eu ver aqui, seu Cameron, tá de boas aproveitando aqui essa banheira, nesse banheirão. Mano, ai não, tá muito bom, cara. O único defeito é essa parte de ser longe, sabe? Mas eu amei, eu amei. Porque é que é negócio, eu penso no dia de chuva. Tá chovendo, vou passar pra casa, vou me molhar inteiro, enfim. Corre lá, aproveita, sai o que? Brincando aqui no quartinho dele. Ai, eu amei muito esse quarto também. Nossa, eu adorei esse quarto, cara. Tá aqui brincando de boa, ele precisa tomar um banhinho. Ai, deu a hora já, galera. Ai, vamos acompanhar. Bora. Eita, nós, gente. Eita! Caraca, chegou... Nossa! A gente chegou, parece que tava todo mundo aqui fora esperando a gente. Olha só, a estrela mundialmente famosa, Julie Tarso, chegou. Vamos todo mundo aplaudir ela. Porque, né, é uma pessoa extremamente especial no nosso filme. E merece toda bajulação. Olha aqui, todo mundo aplaudindo ela. Deixa eu fazer uma graça aqui. Incitar aclamações. Eu vou incitar aclamações aqui. Eu vou posar pra foto. Tem como posar aqui? Aqui, ó, posar pra foto. Vem, gente, me amem. Já que vocês estão aqui na entrada pra me recepcionar, né? Me amem, tá? Vou tirar foto, postem, me marcam pra me repostar. Mas, na verdade, eu só vou repostar nas que eu sair bonita, tá? Enfim, peguem um bom ângulo. Olha a mesa. A mesa mudou? A mesa sempre foi assim. Mudou, não mudou? Geralmente a mesa não era aqui do lado? Não sei, mas vou pegar aqui alguma coisa pra eu comer. Frango grelhado, taco, robalo, torta de maçã. Vou pegar um frango grelhado. Ganhamos 3.700 de vídeo e 47 com a marca. Tá. O pouco? Olha, eu vou entusiasmar-se aí com o Julius Beuri. Tá. Não sei se eu preciso fazer isso com todo mundo. Falar sempre da marca pra que ela possa subir aí o valor. Né? Enfim, preciso encontrar o coadjuvante. Quem é o coadjuvante aqui? Você? Vai ensaiar já. Olha, a cena de hoje é uma cena pós-apocalíptica. Amei. Gosto da temática. Acho que vai fazer sucesso, hein? Ó, a Mariana é a coadjuvante, tá? Já tamo ensaiando aqui. Maravilha. Aí, concluindo isso daqui, vou pôr meu figurino. Porque, né, é essencial o figurino. E finalizar pra gente já fazer a nossa cena. Não quero enrolar muito, não. Contrato da Julie é, eu visto qualquer coisa, faço a cena perfeito, mas não mudo meu cabelo. Meu cabelo é minha marca pessoal. Tem que tá aqui. Não importa se é uma vibe antiga, uma coisa totalmente diferente, ela vai ter esse cabelo aqui rosa. Ela tá sempre à frente do seu tempo. Curti o look, curti. Da hora, tá. Vamos finalizar, preciso conversar com a pessoa. Vou dar um oi ali e já falar com a diretora. Olha, galera, acendeu aqui. Que legal. Olha, o fundo verde, ele tem um cenário aqui, ele se mexe. Ah, defini a tela. Que legal, eu não sabia disso. Nossa, que maneiro, cara. Enfim, vamos lá fazer a nossa apresentação. Preciso interpretar a cena de abraço arriscado, abraço cauteloso. Vamos no abraço arriscado. Meu Deus, tá chovendo poeira. Que isso? Nossa, que demais. Os efeitos especiais aqui. Gente, adorei. Olha, coisa que eu não fazia ideia do pacote. Nossa, muito bom, muito bom. Mas enfim, eu vou me arriscar. Porque, sim. Espero que dê certo, né? É um abraço? Poxa, o que um abraço pode dar errado? Ai, meu Deus. Não derruba. Não derruba. Ai, meu Deus. Ai, as costas. Ih, eita. Muito bom, cara. Mas acho que deu certo. Acho que deu certo. Deu uma leve travadinha nas costas, mas deu certo. Que fofinha, cara, a animação. Bom, agora temos a cena de luta. Ai, vou arriscar também. Vou até com as costas travadas. Tá, mas ela vai arriscar. Meu Deus, o que é isso? Você tá com medo? Ai, a mulher veio na nossa frente e berrou. Ai, pera. Tem outra coisa aqui. O que é isso? Ai, meu Deus. Fora dos holofotes, de traço egocêntrico. Julia é uma estrela. Ela devia ser adorada e amada por seus fãs. E pelos paparazzis também. Por que ela não está sendo adorada e amada? Meu pai, é uma crise existencial. A menina foi recebida por 500 pessoas na porta. Todo mundo gritando o nome dela. E ela ainda teve isso. Meu Deus. Meu pai amado. A cena de treta é uma cena de treta mesmo. Bom, espero que dê certo. Pelo menos a gente ganhou aqui a treta. Tudo bem. Tudo em cenação, não é? Maravilha. E pra finalizar aqui, uma cena solo, creio eu. Agora é com o violão. Mano, eu não tenho ponto nenhum de violão. Eu não tenho ponto nenhum de violão. Então eu não vou arriscar. Nesse eu não vou arriscar. Eu vou contar uma história com segurança. Né? Enfim, só vamos. Ai, ela não pega o violão. Eu achei que ia ser uma história cantada. Que ela ia pegar o violão e... Mas não. Enfim. Ah, perfeito. Interpreta a cena com... Ah, tá. É agora é com o violão. Esquece. Tocar guitarra arriscadamente, não. Vamos tocar com segurança também, né? Vai dar bom. Vai dar bom. Ai, meu Deus. Pegou o violão. Eita. Eita. Ah, não. Estão colocando um playback. Ela só tá fingindo. Botaram o som de fundo, sabe? Pra fingir que é ela que tá tocando. É sobre. É sobre. Tá tudo certo. Se fosse arriscada, eu acho que ela ia fazer um... Um solo, você não sei o quê. Eita, ainda tem mais uma cena. Cena de morte. Meu Deus, que legal. Vamos fazer a cena de morte. Cena de morte arriscada. Ai, vou arriscar na cena de morte. Ai, a gente morre. E agora que eu percebi, a gente morre no filme, na série. Ai, meu Deus. Vamos lá. Olha aqui. Envenenado. Dor de barriga. O que que é? Eita. Meu Deus. Muito bom. E aí, ficou boa? Gente, essas animações são muito bonitinhas, né? Que da hora. Ah, consegui. Não saímos bem até. Não saímos bem. Maravilha. Acabou? É isso? Gostei, gente. Gostei. Adorei o trabalho de hoje. O job de hoje. Pode terminar o treco. Pode aparecer aqui na minha tela. Quero saber quanto que eu ganhei. Quero subir de cargo também, tá? Aê, galera. 3.425. É uma graninha boa. Uou! Fui indicado a um prêmio! Ah! Vamos pra casa pra gente ler direitinho. Chegamos em casa. Ai, maravilha. Vou até fazer o meu espaço dos prêmios ali. Mas pera aí. Júlia foi indicada a um prêmio por sua interpretação de tirar o fôlego. Confira a próxima cerimônia de premiação, domingo, às 19h, para ver se ela ganhou. Mano, perfeito. Eu só não posso pegar um trabalho que seja no dia da premiação, como aconteceu aquela vez, né? Porque senão é capaz da gente não conseguir ganhar. Enfim, fora isso... Ah, moleque, foi um promovido também! Promovida a estrela de série de comédia. Júlia foi promovida para estrela de série de comédia. Novos testes estão disponíveis. Mano, perfeito. É a bênção da casa nova, entendeu? Enfim. Mais coisa aqui. Pronto, é isso? Ai, cara, que maravilha. Deixa eu ver aqui que teste tem aqui pra gente fazer. Mas eu tô achando que se eu pegar o trabalho hoje, é domingo que a gente faz, né? Não, não, ó. Domingo. Domingo... Não, segunda. Segunda, tá? Deixa eu pegar o mais caro. O mais caro é do apocalipse final, que a gente acabou de fazer. Então eu vou pegar esse de dignidade e decoro. Carisma nível 5. A gente tem, eu acho. Beleza, a gente consegue desenvolver até lá. Mas eu acho que a gente tem bastante de carisma. Carisma 8, moleque. Ó, pessoa carismática. A gente ganha carisma fazendo vídeo, né? Então o nosso carisma é bem alto. Galera, é o seguinte. A gente precisa pensar em algo pro Cameron fazer. O Cameron precisa ganhar dinheiro. O Cameron precisa ganhar muito dinheiro pra ajudar a gente aqui. Nós estamos com uma grana boa, mas a conta de casa vai vir cara. E eu quero ter outros luxos também. Eu quero usar a ideia que deram da gente ter provedor pra fazer comida pra gente. Eu quero ter uma babá também, entendeu? Eu quero ter tudo. Quero ter tudo que a gente possa ter. Tudo que uma estrela mundialmente famosa possa ter, eu quero ter com Dona Julie, entendeu? Após um longo dia de trabalho, bora tomar um banho de banheira. Maravilha. Descansar, né? Ai, gente, que beleza. Ai, deixa eu ver aqui o que ela é. Ler direitinho aqui, que agora somos atriz. Pera. Atriz nível 6. Às vezes a tela de TV tem mais alcance que a tela do cinema. Aqui, a estrela de série de comédia Reina Soberana. Julie colocou seu nome na lista dos maiorais. Novos desbloqueios. Fantasias apocalípticas. Palco da cena apocalíptica. Próxima promoção, estrela em ascensão. Chique. Chique, gostei. Maravilha. Bom, eu acho que eu vou colocar o Cameron, galera. Alguma profissão que tenha a ver com... Pera, o que tá sentado ali em cima? Horário não abre nada. Esse foi o horário da Julie. Você é uma estrela, querida. Todos dizem isso. Continue assim. Você está no caminho certo para ganhar uma indicação ao prêmio estrelato. Ih, povo. Vocês estão atrasados. Já fomos indicados. Já fomos indicados. Mas agora a gente não precisa ganhar, né? Quero muito ganhar. Quero ter mais um prêmio. Enfim, o que eu tava falando. Vou colocar o Cameron em alguma profissão aqui que envolve informática. Creio eu que eu vou colocar ele naquela lá que eu sei que ganha dinheiro. Que eu não sei o nome. Que dá pra trabalhar de casa também. Deixa eu ver qual que é. Programador. Programador. É programador, né? Que dá pra trabalhar de casa e tal. Ele é bom nisso. E vai ajudar a gente em casa. A gente precisa, gente. Não tem o que fazer. A gente precisa que ele trabalhe. Olha, vamos escolher aqui a carreira dele. É guru da tecnologia? É? Quem precisa estar na faculdade pra programar? É isso. Eu acho que é. Ah, não. É autônomo. Autônomo, profissão de disponível. Programador. É no autônomo. Beleza. Vamos entrar aqui. E aí aqui a gente entra como especialista em computador. Programador autônomo. Isso. Perfeito. Agora Cameron tem um trabalho. Na verdade ele já tem um. Que é editando o vídeo da, né? Da Julie. Mas você vai ter mais um. Vamos já colocar pra ele fazer aqui uns programinhas. Então. Já vamos começar. Bater papo com o cliente. Que vai dar com arquivos. Não é muito difícil. Olha o pai dele. O pai dele tá chamando pra dar rolê. Mas não vou não. Eu vou bater papo com o cliente. Eu deveria ter, sabe o que, gente? Já subir essa habilidade dele de... De programação. Porque quanto mais habilidade, mais você ganha. Queria subir já pra uns oito, sabe? Mas não sei se tem como eu subir tão rápido assim. Sozinho. Mas enfim. Julie tá aqui bem gravando seus vídeos. Maravilha. Deixa eu... Oh. Deixa eu comprar componente adicional aqui. Eu já fiz isso várias vezes, né? Comprei várias vezes os componentes. Tem como comprar câmera com... Isso. Perfeito. Agora sim. Chegue nos últimos. Ó o mordomo com a roupinha de calor. Que chique. Gostei. Tá fofinho. Acho que ela liberaria ele usar uma roupinha normal assim, sabe? Não precisar estar na beca todo dia, toda hora. Na calor tá de boas. Ah, não. Pode usar uma roupinha mais à vontade. Não pega nada, não. Até porque ela faria um stories falando, né, gente? Olha o rapaz aqui que trabalha comigo. Eu deixo ele trabalhar do jeito que ele quiser. À vontade, né? Enfim. Não sei o nome dele. Chamou ele de James. Mas não importa. O importante é que ele pode usar o que? O que é isso? É o pai dela? É o pai dela. O que você tá querendo? Agora que você viu que ela mora numa mansão gigantesca, você veio procurar ela? Sai fora. Ela não quer falar com você. Não que ele tenha feito algo, tá? É ela que sempre foi maldita e não tá nem aí pros pais. Fui indicada a mais um prêmio. Votem em mim. Aqueles, né? Já pede aí pro povo votar. Enfim. Vamos construir, galera, agora a parte aqui de baixo? Eu quero construir uma academia e o quarto do mordomo. O quarto do mordomo eu quero que seja um quarto bem bonitinho pra ele ficar bem à vontade mesmo. Quero fazer o cofre também. Mas aí ela confiaria de deixar o cofre bem perto, assim, do quarto do mordomo? Será? Vou fazer uma academia comum, nada demais, tá? Ela não precisa ter uma academia grande e tal, porque não é só ela praticamente que vai usar. A academia, a única coisa que ela tem que ser é instagramável, entendeu? Sendo instagramável, onde ela pode tirar sua selfie, seu treino ali, fazer um vídeo do seu treino, isso já é o suficiente. Tem que ser bonita, né? E ponto. Não precisa nem ser tão funcional. Desde que seja bonita, é o que importa pra ela. Ela vai ter duas esteiras, porque sim... Não precisa, mas vai ter... Não podemos esquecer aqui, ó, do momento zen que ela vai ter, né? No tapetinho... Acho que nisso aqui também é uma boa pra ela ter, né? Mas aqui é tudo a mesma coisa, né? A habilidade bem-estar, tanto no tapete quanto nesse banquinho. Não, vou deixar só o tapetinho mesmo. Calma, quero fazer uma coisa diferente. Fiz um banheirinho aqui, tá? Pra, tipo, sair do treino. Já vou tomar o meu banho ali, né? Não precisa subir, andar pela casa suada. Né? Imagina que loucura. Andar pela casa suada. Até aí o banheiro. Aqui eu vou fazer, tipo, um palquinho. Será que eu vou destruir tudo? Espero que não. Tipo, eu fiz esse palquinho só pra fazer graça mesmo, sabe? Tipo, necessidade zero de ter. Mas é só pra ser diferente aqui. Ai, gente. Nem deveria, mas... Quero fazer uma sauna. Precisa? Não precisa. Eu tô preocupado com a conta, cara. Não havia uma conta muito cara. Eu quero sauna. Pintei aqui. Porque geralmente a academia tem umas paredes diferentes, não tem? Enfim, é. Resolvi botar essa de triângulo. Outra branca mesmo. E agora eu vou colocar detalhinho. Ah, falta o banheiro. Colocar detalhezinhos. Tipo, um rádio e tal. Essas coisas que geralmente tem em academia. Que eu não faço ideia do que é, meu pai. Fiz um espacinho aqui no canto pra tomar um pré-treino, entendeu? Pega aqui uma bebidinha, toma, senta, descansa. Né? A ideia é que é o espacinho do pé-treino. Pé-treino não, né? Pré-treino. Do pé-treino. Pré-treino. Enfim, só ver aqui se tem mais alguma coisa que eu possa colocar ali. Pra dar um tchan. E acho que finalizei. Ah, eu botei isso aqui só pra preencher mesmo essa parte. E tá bom, ó. Aqui, pá. Então, ó. Eu coloquei aqui esse ladinho pra ela fazer o momento zen dela. Lugarzinho pra sentar, pra esperar também pra descansar. Sauna desse lado. Banheiro desse. Faltou o rádio. Vou colocar um rádio aqui. E uma TV também, né? Ai, meu Deus. A conta. A conta de um milhão vem, ó. Botei aqui o rádio. TV não precisa não, né? Não, não. Não precisa. Não precisa de TV. Não, né? Não, não precisa de TV. Aí ia ficar tão bonitinha a TV assim, ó. Não, não precisa de TV. Chega. Bom, eu precisava fazer o quarto do mordomo. Mas o quarto do mordomo eu vou fazer ele bem completinho. Eu quero fazer o quarto dele com uma cozinha meio que particular, sabe? Pra quando ele estiver com fome, ele não precisar subir até a cozinha principal pra fazer comida pra ele. Tipo, ele pode cozinhar ali do quarto dele. Um banheiro só pra ele, sabe? Ai, vai demorar. Não, eu não vou fazer nesse episódio o quarto, não. Eu só vou botar a cama dele, porque ele precisa de um lugar pra dormir. Mas eu quero deixar ele bem confortável. Botar a caminha dele aqui. Mas depois eu arrumo um quarto dele, porque eu quero fazer tudo bonitinho, certinho. Banheiro, cozinha, uma mini cozinha. Bem confortável. Como se fosse um apartamentinho aqui, sabe? Mas enfim. Gostei da academia, viu? Ficou bonito. Enfim, vamos usar aquela ideia. Bora contratar um provedor. É na geladeira, né? Se eu clico na geladeira, tem como contratar um provedor? Ou, olha essa cozinha aqui. A gente mal aproveita essa cozinha. Vamos pelo menos contratar alguém que cozinhe pra gente. Um provedor vegetariano, porque eu sou chique. Tá? Vai vir? Maravilha. Então, bora usar a nossa academia aqui? Vamos fazer o nosso treininho, uma corridinha. Né? Uma corridinha e depois um momento zen. Uma iogazinha, aprimoramento cerebral. E aí, em seguida, a gente pode o quê? Usar a sauna. Sabotar com enxofre, meu pai amado. Aí a gente dá uma relaxada aqui na sauna. Olha só que maravilha. Zain, você tá bem? Ai, meu Deus, o troninho do Zain. Eu não coloquei aqui? Eu vou colocar no banheiro? Porque, pelo amor de Deus, né? O troninho no quarto da criança, imagina? O troninho no quarto da criança é a coisa mais comum do mundo. Mas pra ela, não. Tem que ser separadinho. Porque imagina o cheiro de cocô no quarto? Não. Colocar aqui, ó. No banheiro. O Zain faz cocô xixi no banheiro. Sexta-feira. Eu tô empolgado pra chegar a segunda logo. Tô curioso, no caso, pra chegar a segunda logo. E eu ver essa conta, mano. Tô com medo. Um pouquinho de medo, mas só vai. Só vamos. Os doentes, tudo aqui dentro, meu pai. Ó, Zain, depois que você terminar aí, vem pro seu trabalho oficial, tá? Que é editar o vídeo. Edita o vídeo. Adiciona umas transições aí. Tá. Ó, não. Algo saiu errado com a criptografia. Ixi. Ai, homem. Será que essa profissão vai ser boa pra você? Meu Deus. Caraca. Já no primeiro já tá dando ruim, gente. Como assim? Será que eu preciso subir mais a habilidade de... De... Programação pra dar certo? Ó, mordomo. O que você quer aqui, mordomo? Ó, o provedor vindo. Maravilha. Temos até cozinheiro, coisa chique. E o bom é que ele vai cozinhar vários pratos, né? Aí a gente pega, guarda e a gente vai precisar chamar ele, tipo, sei lá. Só daqui uns 3, 4 dias de novo, não é? Porque vai ter prato pra caramba na geladeira. Pelo menos espero eu. Dietinha vegana, meninas tutupom. Ai, mulher. Não acredito que você tá fazendo essas coisas e não ligou o drone. Não tem problema. Deixa. Deixa off. Primeiro ela tá testando o lugar pra ver se vai ser bom mesmo. Pra fazer tudo, né? Porque tem que ser perfeito. E depois ela liga o drone. Será que tem um drone aqui? Mas enfim. Deixa eu falar. Ai, gente. Ele não vai fazer. Quer ver? Ó, tá aqui, mas ele não... Ah, cara. Continua, homem. Será que eu tenho que pedir pra ele? Não, né? Aí, ó. Agora ele vai começar mais um e vai deixar aqui. Ai. Caracas. Olha. Nossa, ele bateu a geladeira com tudo. O bate deu certo aqui, ó. O bate vegetal. Mas esse aqui ainda não. Ó. Vou guardar aqui. Quer ver que ele vai fazer outro bate vegetal, meu pai? Olha aqui. Agora ela vai usar a sauna dela. Ó, coisa chique, gente. Ter sauna é muito chique. Sauna em casa é muito coisa de gente rica. E ó, aqui ele fez mais bate vegetal. Ok. Mano, ele vai fazer muita comida aqui. Tô até vendo. Acho que a gente vai precisar... Não vai precisar fazer comida durante uns cinco dias. Olha o que ele fez agora. Mousse de chocolate assado. Olha que chique. Olha, gostei, viu? Tô gostando, tô gostando. Amanhã eu quero acordar cedo e contratar uma babá. Quero que a babá passe o dia com o Zion. Enfim, ajude ele com o troninho. Ensina coisa pra ele, entendeu? Faça as coisas que ela deveria fazer, mas ela não faz. Eu quero que a babá faça tudo. Eita. É um mordom dormindo na minha cama. Ah, meu pai, era só o que faltava. Deixa eu colocar aqui que a cama... Ai, Deus. Pior que eu nem culpo o homem. O homem tá praticamente 24 horas sem dormir, coitado. Né? Então vai lá dormir na tua cama, que agora você tem uma. Enquanto a gente vai dormir. Todo mundo com sono, né? Nós todo mundo cagado de sono. Vou botar isso pra dormir, descansar. E amanhã é um novo dia. Amanhã eu quero ter um dia de princesa. Com vários funcionários em casa. Aquela coisa assim da realeza. E amanhã a gente termina o quarto do seu mordomo também, tá? E aí, preciso fazer o corredor de foto aqui que eu falei que ia fazer e não fiz. Vou fazer. Bom, galera, então é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês estejam gostando. Então não esquece de deixar o like e comentar bastante, tá? É isso. Um beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.